Bem-vindos a mais um vídeo de Mario Lloyd Superstar Saga E antes de prosseguirmos, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei no final do vídeo E se você quiser se inscrever, seja muito bem-vindo E muito obrigado aos membros do canal pelo excelente apoio que vocês trazem ao canal No vídeo anterior nós enfrentamos um chefe bem chato E nesse vídeo nós temos que ir exatamente para... vamos verificar aqui Para Academia Ria Ria Mas antes disso eu quero fazer algumas coisinhas Eu vou aproveitar E eu não estou muito seguro de mim mesmo, então... Eu vou comprar Eu vou comprar algumas coisas aqui, porque eu não estou seguro de mim Tá com 4% de desconto, podia ser um pouquinho mais, mas... Três só que dá para comprar Comprar três, vai Porque eu não estou muito seguro de mim, daria para comprar mais um, se eu tivesse uma moeda só Eu poderia vender alguma coisa, mas não Bom, pelo menos tem um pouquinho mais de segurança, que é bom Agora vamos voltar para cá, vamos para esse canto E tem um Lacto ali Acabou um Lacto? O que você está fazendo? Eu não sei, só sei que eu não vou ler aquela placa, vou apenas ignorar Vou enfrentar você Vou enfrentar você É legal que foi o Luigi aqui Tá, primeiro martelo Para eliminar esse aqui E agora você pule nele Para eliminá-los mais rápido Pelo menos eles deixaram uns itens Tá, aqui vem dizendo o caminho Não tem nada por aqui Vou começar a procurar um pouquinho dos feijões Eu poderia até pesquisar Opa! Eu estava parado, que bom Eu vou só eliminar você Eu vou só eliminar você para garantir Eu poderia até ir atrás para verificar onde é que cada um dos feijões ficam e tudo mais Só que, né, não é necessidade E toma! Pronto, já foi eliminado Ah, ele deu um feijão Que bom Para poder verificar onde cada feijão fica e tudo mais, mas sei lá Não sei se precisa Tá, aqui É, aqui não adianta, vou ter que fazer isso aqui Pronto Feito Agora Deixa eu só verificar se tem mais algum feijão por aqui Se tiver mais algum feijão por aqui, eu vou e pego Eu tenho que verificar os feijões Esse aqui Não, ao contrário Tem que verificar os feijões daqui E depois tem que verificar os feijões de lá Opa! Boa, Mario Martelada na cabeça dele É, você pode pular na cabeça, vai Vai destruir de qualquer jeito Tá, aí não deixou nada Deixa mais um outro aqui Cadê? Eu quero... Perguntar aí Eu acho que não... Tem sim Toma Aí, boa Tá, na verdade dá para derrotar eles só com um golpe Uau Com um critical até eu Pronto, foi derrotado Deixaram os feijões e boa Foi para o nível 14 Ótimo que o Mario está precisando até porque Bem O Luigi ganhou um pouquinho mais de experiência lá antes Quatro, quatro... Ah! Pena que não foi quatro Mas tudo bem Tentando deixar igual Tá, deixa eu só ver se tem alguma coisa para cá Só para ouvir as dúvidas Vai que tem alguma coisinha aqui escondida Tá, tem um bloco ali escondido Tem vocês Tá, vocês são... Hum, gostei do cenário de fundo Tá, mas só para derrubar eles mesmo Não derrubou Ah, achei que era para cima Tudo bugado aqui Tá, pula em cima dele para derrotar isso aqui Pronto Pronto É... Tô péssimo Pronto, derrota ele lá de uma vez Sai daqui também São inimigos tão fáceis E eu apanhando para eles Tá, não tem nada aqui Na parte de baixo ali Eu não tenho como passar Então... Whatever Vamos passar para cá Oi Boa hora em passar Isso foi o que nos disseram Tá E eles não vão falar nada demais Tá bom então Sai daqui Eu poderia até enfrentar ele mas Nada Tá, não tem feijão ali Hum... Não tem nada aqui Poderia ter escondido um feijão aqui Mas não tem Tá, vamos derrotar esse daqui Deixa eu só derrotar esse daqui Deixa eu só derrotar esse daqui Deixar tirar as asas dele E você É... Tá bom, a gente não vai fazer... Deixa eu só derrotar esse daqui Que aí já é um menos um inimigo Esse aqui também já foi derrotado, ótimo Eita Calma Esse aqui vai ser derrotado agora Esse aqui vai ser derrotado agora É um inimigo bem tranquilo até Hum... Gostei Feijão Ha-ha Tá aqui Tem algo por aqui Tem algo por aqui Tá tendo essa passagem aqui Eu tentei pular e não... Não foi Deixa Pula na cabeça dele Tomou, ótimo Espera o quê? Eita Tá Tá bom Eu acho Bom saber que isso acontece Sai... Sai, Luigi Tá, tem ali... Item, mas deixa eu primeiro... Curar o Mario Tá Tá, e agora vamos trocar aqui Mortela Martela Martela a cabeça dele Pra pegar aqui o Feijão Hihi Tá, pra cá tem... Tem isso aqui É, eu ia martela a cabeça dele, mas na hora que eu ia martelar eu tirei Sou genial, eu sei Tá, já tiro as asas dele E derrota esse aqui Tá, tentar entender... Ah... Hum... Isso aqui é igual... Partners in Time Gostei Gostei Isso aqui me lembra Partners in Time Ele tá segurando Para de segurar Não adiantou nada Tô maluco critical Me lembra muito Partners in Time Isso é bom Partners in Time eu gosto Tá, tem caminho pra cá Que é pra onde eu tenho que ir, provavelmente Deixa eu ver se tem algum feijão por aqui Sempre acho que essas plantinhas aqui são feijões Tá, aqui tem Feijão Sei lá, depois eu acho que eu vou dar uma olhada nos outros locais pra ver se tem Eu não vou pegar todos os feijões, mas eu quero pegar um pouco Até porque vai ser bom É... Por um pixel Se ele tivesse um pouquinho mais pra cima iria Tá, mas... Tem problema não Ih... É, não deu certo Toma Ah... Não foi pra cima Ah... Não foi pra cima Ué, eu quero tentar... É, não vai dar não Eu ia falar Eu quero tentar derrotar esse daqui com... Essa nova... Técnica, habilidade... Sei lá o que Deixa eu ver se tem... Opa Tem coisa aqui Pega Opa Moedas Ótimo, tem moedas aqui Tem uma estatua estranha Pô, dá pra interagir Academia RRR É uma placa O que que tem aqui? Além de moedas... Deveria fazer isso aqui Que aí daria pra fazer Os dois poderiam pular juntos Mas acho que não daria certo Tá, o que que tem aqui? Hum... Interessante essa estátua Tá bom, parece uma barata, mas tudo bem Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Vamos salvar o jogo Se tá pra salvar é porque... É necessário Ou só o jogo tá sendo bondoso mesmo Bom, jogo salvo Vamos agora vir aqui Hum... Tá bom Ah... Fujão! Eita Isso não é tão bom assim Algo de errado não tá certo Esses buracos... Não é um buraco literalmente Parece um buraco, mas não é... É... Tá bom, né? Oi? A gargaleia e o seu capacho entraram na academia Força! Ah, engraçado uma coisa O nome dela é Cacleta Mas é que eles traduziram pra gargaleia Eu não lembro... Eu acho que eu não falei nos outros vídeos Que eu... Eu simplesmente esqueci disso Mas o nome dela é Cacleta Cacleta, na verdade Não Cacleia Que eu tô confundindo com gargaleia Provavelmente foi uma piadinha com gargamel Smurfs Deve ter sido isso Ou sei lá Eles traduziram no espanhol Pra isso E o tradutor só aproveitou O que fica o nome daqui Ruim Se mudar de Cacleta pra... Cacleta Pra gargaleia Mas... Whatever Não me importa por isso não E converteram todos os doutores da academia em monstros Todos? Pera Oh Oh Isso é meio creepy Se foram todos então... Oh Ah tá Tenho que esperar essa daí Eu lembro um pouquinho ainda desse inimigo Mas não era aqui Era aqui Hum É porque eu tô mais um pouco acostumado com a versão também do... Do... 3DS Que no 3DS ela é bem diferente Tem aqui No 3DS é bem diferente Por razões óbvias Já que... É um remake Remaster Reboot Sei lá E eu tô acostumado mais com a série lá do Giosh Tá... Vamos verificar Tô aqui Então se eu for pra cima eu vou pra aquela porta dali Tá... Eu acho que o meu objetivo é ali em cima Então provavelmente eu não vou conseguir passar por aqui Essa porta daqui tá fechada Vou ter que abrir de algum jeito Daqui foi de onde eu vim Essa daqui Eu posso passar Posso vir aqui por baixo Pra chegar até aqui Vou fazer isso Vim por aqui por baixo Depois eu venho aqui em cima Aí eu vou subindo até essa parte Tudo bem Primeiro eu vim aqui pra ver se tem um... Tem aqui Tem... É... Luigi! Luigi não empaca Luigi para de brincar com o Mario Que que é isso? Oh! Ah tá... Tá, já sei Já sei o que é Pera, mas... Tem outra aqui O que isso aqui faz? Ah, tá... Ele abre o portão, né? Eu não conseguiria passar se não fosse por isso Obrigatoriamente tinha que vir pra cá Dá pra... Dá pra ser, tá? Por isso que eu venho disso aqui Você tem que ir certinho É um... Bloco... Certinho Não é... Um pixel Ou melhor, um bloco Eu tô bugado Tem que ir bem certinho Ah, eu não consegui acertar ele Oh! Tá bom Tá, eu acho que eu entendi Ele aumentou o poder dele Broise Attack, vai Só o torpedo Eu tô... Ficando melhor nisso aqui Quero treinar esse daqui Pum Eu tô muito bom nisso aqui Como podemos ver Ótimo Pra causar mais dano Tá, aqui eu tenho que pular Tá, desse inimigo aqui Eu já tô sabendo mais ou menos como é que é Troll! Ah... Ele é troll Tá, entendi Eu poderia ir, mas não Tome isso aqui Ah, ele não foi derrotado? Eu acho que ele seria derrotado já Tá... Tá... Ele é bem mais resistente Ah... Quase, vou ter que me curar depois disso Toma! Tá, ele não dropou nada Tem que curar todo mundo Tá, esse aqui não dá pra fazer nada É... Eu vou enfrentar todo mundo aqui É... Se eu acertasse Seria uma... Ótimo Tá... Se ele chegar... Ficar muito afastado Eu tenho que esperar aparecer pra pular E se tiver muito perto Aí eu tenho que ficar parado Que ele não vai me acertar Simples É... Se eu tivesse acertado ele Seria uma boa Ah... Não, pera... Eu pulei antes É... Eu pulei depois Martelada na cabeça dele Pula certinho, Luigi Isso Tá... Aqui tá perto Eu não preciso fazer nada Martelada na tua cabeça Ruid nível 15 Tá... E o que que eu posso aumentar aqui pra você? 4... 2... Ah... Tá bom Pelo menos é melhor do que nada Era pra eu acertar ele Mas... Tudo bem Eita... Calma Espera... Isso... Aumenta o seu Q Ah... Vamos ver Bom aeruíde Tá... Tem que fazer isso aqui É... Consegui causar um pouquinho de dano Eu tenho que ir treinando essas coisas aqui também Eu vou treinando ele e você Boa... Pelo menos deu pra acertar Tá... Aqui eu não preciso fazer nada Mas eu posso pular depois E você vai aumentar também o seu attack Eu também não vou ficar gastando muito Porque se eu ficar gastando muito Daqui a pouco eu não tenho pra quando precisar E eu não vou ficar usando xarope direto Tá... Mas pra você eu vou utilizar Ah... No finalzinho Se eu tivesse acertado ali no finalzinho eu teria causado dano nele Mas tudo bem Vai ataca Vai atacar de novo Pronto... Feito... Agora... Seja eliminado Não foi Pula na cabeça dele Tomou um critical Ótimo Apareceu ou pulou Martelada na cabeça Boa... Tomou um critical bonito Calma que ele vai atirar Boa... Deixa ele estonado Eu vou enfrentar todos os inimigos que eu puder Porque... Óbvio Então na verdade eu deveria focar... Não, deixa Eu vou primeiro derrotar esses inimigos que estão aqui porque... Eles são mais... Ah... Eu deveria ter pulado Agora ele vai atacar o Luigi Sabia Tá... Não focou no Luigi Mas eu devo curar o Luigi? Não Eu vou eliminar ele, o Luigi ele vai sobreviver Hum... Na verdade... Na verdade o Luigi vai... Você que vai se recuperar Se recupera aí Ótimo Eu poderia ter usado também um... Se eu tivesse pulado Eu deveria ter utilizado com ele aqui um Brazz Attack Eu estou treinando esse daqui Ótimo Eu estou treinando esse daqui Se eu não me engano ele dá algo Se eu não me engano ele dá algo Eu estou usando achando que... Pelo que foi falado no jogo Eu vou ganhando novas negócios Novas habilidades depois que eu vou treinando Usando... Ah... Um só? Sério? Depois que eu vou treinando Então eu estou com isso na mente Tá... Se tem aqui é porque eu vou salvar mesmo Tá... Aqui é para salvar Complexo 2 Ué? Dr. Mario Dr. Mario? Por que tem negócio Dr. Mario aqui? É... Sai! 15! 15 não, 13 Ele deixou com 13 Hum... Hum... Tá... Ficou azul Ficou... Dr. Mario! Exatamente, funcionou igual ao Dr. Mario Isso é mais legal Útcha É... Tá, não consegui pular tempo Sai daqui! Literalmente ele saiu Dr. Mario Legal, gostei dessa referência Dr. Mario Filmes Ah, não consegui acertar ele Legal que é vocês que começam Por que eu não posso começar a batalha? Tem que ser vocês que tem que começar a batalha Isso é injusto Tá, vamos fazer isso aqui Dessa vez eu vou acertar É, mais ou menos, não está causando muito dano Mas eu ainda vou continuar Utilizando algumas coisas nele Bom, consegui derrotar ele Que é ótimo Até porque ele é o que mais me causa problemas Parece que eu não preciso fazer nada Sapato na cabeça E... Mácturada na cabeça Cada um vai cuidar de um Não, detalhe, agora que eu percebi Nós estamos derrotando os cientistas Porque... Ela não transformou todos os cientistas em monstros Então... Ups É... Ninguém sabe de nada Eu nunca vi nada Que que... Não Sei de nada Boa Tá, eu já vou Fazer isso daqui Esse é o mais chato Então eu vou Focar em derrotar ele E aí depois eu foco nos outros Porque esse daqui Eu não vou causar dano neles Sai fora Ficaram iguais Tá, tem que deixar esses iguais É, é só acertar isso aqui Qualquer coisa que eu fizer é pronto É porque não é por dano, tem que ser por cores iguais Uau, o Mario está com muita diferença de nível É porque tem que ser igual... Não sei se vocês já jogaram o Dr. Mario Mas lá você tem que... É um Tetris basicamente o Dr. Mario Só que é um Tetris de... Aqueles deles são uns vírus Então você tem que deixar eles iguais Deixar... Iguais pra poder derrotar E aí tem uns vírus Tem uns remédios Que você também tem que deixar igual Então... É a mesma coisa Se você deixar todos os inimigos da mesma cor Eles são derrotados Tá, porta do sol Laboratório de blocos Deixa eu dar uma olhada aqui É, eu vou primeiro pela esquerda É o caminho menor O que que temos aqui? Tá, não dá pra fazer muita coisa Tem esse bloco aqui Tá, e não dá moeda não É aqui que eles criam uns blocos? Oh, pera... Tem um faltando aqui Deixa eu dar um toque Esses blocos... Esse... Esse aqui não é Super Mario Bros. 1? Super Mario World? Esse aqui eu não sei Esse aqui é de Paper... De... De Super Mario 64 Bloco que apareceu em Super Mario 64 Em breve terão funcionalidades de... De redução e evasão Hum... Esse aqui é de qual? Bloco... Ah... Paper Mario... Engano pela sua frase de aparência Mas... É só para experts Pequenininho o bloquinho dali Bloco que apareceu em Super Mario World Ao golpear esse bloco brilhante Irá sentir um toque suave Bloco que apareceu em Super Mario Bros. Os blocos usados no Rei de Cogumelo são famosos Detalhe... Vejam o vídeo do Diego do Fenix Down Que ele explica sobre os blocos Bowser transformou os Toads em blocos Ou seja... A gente está acertando um Toad É... Fiquem com isso O que é isso aqui? Tá... É um bloco que eu tenho que ficar acertando E os números vão acrescentando Esse aqui não gera... Eu não sei se ele gera moeda no final ou não Mas provavelmente esses blocos aqui Eles não vão gerar nenhuma moeda pra mim Isso aqui é só praticamente um treino Opa... É... O que você tem a dizer? Bloco de Larry Quanto mais golpeá-lo Quanto mais golpeado ele é Mais rápido é seu movimento Mas esses são protótipos Por isso não geram moedas Exato Tem algumas coisas aqui Não dá pra saber nada É cenário Bloco aleatório Se for golpear Se quem o golpear da forma da mesma cor Ganhará moedas Mas são protótipos Tá... Hum... Deixa eu verificar Luigi Mario Mario Luigi 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 Mario Luigi Mario Luigi Mario Mario Luigi Deixa eu fazer com os dois É... Pode fazer com os dois também Não vai adiantar muito Mas... Interessante saber disso Basicamente isso aqui é só um... Explicando sobre alguns blocos Isso aqui é um... Hall of Fam... Um hall da fama dos blocos Interessante isso Bom, temos o caminho ali acima Deixa eu só verificar o mapa de novo Tá... Temos o caminho acima Que tem uma divisória ali pela direita Que tem uma coisa só Então deve ser alguma coisinha ali Tem pra cima Tá... Entendi Tá... Tem um... Uma sala escondida Nesse daqui Onde está essa seta apontando Que é aqui Essa sala escondida Que está nessa daqui O acesso através dela Ou deve ser uma caverna Um dos dois Esse daqui também Eu não acho que seja uma caverna Provavelmente deve ser Sei lá... Os esgotos O... A parte interna Do... Do próprio negócio Da própria... Da própria... Academia Porque não... Não faz sentido ser caverna Mas talvez seja Eu não sei Bom... Tá aqui Eu não lembro muita coisa Eu lembro e não lembro Isso é engraçado Bom, mas é isso Eu vou finalizando esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o seu gostei Isso ajudará imensamente E se quiser se inscrever Seja muito bem-vindo ao canal Muitos um obrigado Aos membros do canal Pelo apoio que vocês vêm trazendo Muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo Até aqui Comente aí embaixo O que você está achando dessa série Espero que vocês tenham gostando Eu estou gravando com muita antecedência Eu vou primeiro finalizar Essa série Porque eu não sei se ela vai sair bem Literalmente Eu não sei se ela vai sair bem E eu estou com ânimo para gravar Então eu quero finalizar Para depois Se o feedback for baixo Já está tudo gravado mesmo Então eu não vou acabar Desanimando de gravar Mas é isso Muito obrigado a vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo